Vamos lá gente, comentamos então a prova realizada, a última, esse final de semana, pela FGV, prova da ordem, prova número 8, exame número 8 da FGV. E dessa vez eles facilitaram, pelo menos, o trabalho que nós temos aqui no verbo, porque eles colocaram administrativo seguido de ambiental, que é exatamente as duas linhas que esse que vos fala acaba trabalhando com as turmas preparadas aqui pelo pessoal do verbo jurídico, certo? Então eu, Gustavo Santana, vou comentar contigo a prova 08 e as questões de administrativo e ambiental. Eu estou com o caderno branco, a prova branca, tá? E vou comentar a questão 29. Quanto às pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, assinarem a alternativa correta, indireta, gente, muito fácil, tá? Nós poderíamos buscar em duas fontes, duas fontes. O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, tá? E o decreto-lei 267, decreto-lei 267, artigo 5º. Em princípio da Constituição Federal, artigo 17, inciso 19 já responderia. Autarquias. São pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. Prefeito. Perfeito. Eu pegaria o criadas por lei do 17, do artigo 37, inciso 19, e pegaria lá o decreto-lei 267 e te diria. Sim, é uma pessoa jurídica de direito público. Brincamos ou falamos até na própria aula. A autarquia é a própria administração se olhando no espelho. Logo, a primeira característica qual é? Possui natureza de direito público. Alternativa A, ela já está correta, tá? Ela não é de direito privado, então não pode ser a alternativa B, na questão número 29. Empresas públicas não têm natureza de direito público. Empresa pública tem natureza de direito privado. A empresa pública tem esse nome de público, porque o capital é público, mas é uma empresa com natureza de direito privado. E empresas públicas são pessoas de direito privado, sim, criadas para atividades típicas do Estado. Não. Quem é criado para atividade típica do Estado são as autarquias. Então, eles confundiram aqui entre empresas públicas e sociedade de economia mista. Empresa pública, ela é autorizada por lei, a criação é autorizada por lei. Então, confundiram e bom que nós conseguimos, no nosso regular, trabalhar essa questão. Então, a 29 ficaria A. As empresas são pessoas jurídicas de direito público, desculpa. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei perfeito. Vamos para a questão 30. Também trabalhamos serviços públicos. A FGV sempre traz uma questão de serviços públicos. Uma concessionária de serviço público, em virtude da sua completa inadequação, não consegue executar o contrato. O que que permite a 8987 de 95? Está lá no artigo 38. Declarar A caducidade. Caducidade. Nós até brincamos. Não é encampação. A encampação se dá por brincando lá em interesse público. Aqui não é por interesse público. Então, sobrou caducidade. A questão 30 também é alternativa A. 31. A União, após regular licitação, realiza a concessão de determinado serviço público a uma sociedade privada. Entretanto, para a efetiva prestação de serviço, é necessário realizar algumas desapropriações. A respeito desse caso concreto, assinale a afirmativa correta. Olha só. Para a empresa executar os seus serviços, a administração tem que fazer desapropriações. Primeiro, quem pode fazer a desapropriação? A União. Que é o caso aqui. A União. A empresa privada não pode fazer desapropriação. Por quê? Declarar o imóvel de utilidade pública. A declaração é exercício do poder de polícia. E só quem pode executar exercício do poder de polícia, entidade com natureza de direito público. Então, a empresa privada, ela até pode promover a desapropriação, executar, mas declarar ela não pode. A. A sociedade concessionária poderá promover desapropriações mediante autorização expressa constante em lei ou contrato. Ô, meu caro. A questão 32. A questão 32. Talvez. Vamos ver. A sociedade concessionária poderá promover desapropriações. Opa, questão 31, né? Questão 31. Poderá promover mediante autorização expressa constante em lei ou contrato. Olha. Me parece que a questão 31 já resolveu a nossa pendenga aqui. As desapropriações necessárias somente poderão ser realizadas pela União. Não. É só a União que pode declarar, promover. Pode entidade privada, sim. O ingresso de autoridades administrativas nos bens desapropriados, declarada utilidade pública, somente será listo após a obtenção da autorização judicial. Não. O decreto que trabalha, o decreto que trabalha a 3365, a desapropriação, o decreto que trabalha a desapropriação, que é o 3365 de 41, já diz lá no artigo 7º, declarada utilidade pública, ficam as autoridades autorizadas a penetrar nos prédios. Então, declarou, já pode essas autoridades ingressar nesses prédios. Certo? Não precisa de autorização judicial. Autoexecutoridade. Artigo 7º do decreto 3365 de 41. A C está incorreta. Vamos ao último. Os bens pertencentes aos municípios inseridos nas áreas, na área de prestação de serviço público, não poderão ser desapropriados. Mesmo que haja autorização, não. Bens públicos, havendo autorização legislativa, podem ser desapropriados. O mesmo decretinho, nos artigos iniciais ali, artigo 1º, 2º, você já identifica que sim, bem público pode ser desapropriado, desde que haja autorização legislativa. Definitivamente, a questão número 31 é A também. Pode promover, sim, as desapropriações. A questão número 32, ela é um pouquinho mais longa e ela trabalha a hipótese em que um prefeito estabeleceu restrições de circulação de veículos na região central. Na verdade, ele proibiu a circulação de veículos. Imagina só, proibiu a circulação de veículos. Não pode transitar veículo no centro, proibido. E os de carga e descarga no período compreendido entre 6 da manhã e 10 da noite, de segunda a sexta e em dias úteis, na área de abrangente específica, etc. Bom, esse fato teve uma associação empresarial do ramo de transporte e mercadorias, óbvio. Então, ele acaba nos contratando, um advogado, pra, de alguma forma, combater este ato. Primeiro, senhores, nós não conseguiríamos combater esse ato por mandato de segurança. Porque não há aqui direito líquido e certo. Nós não teríamos um documento, porque o direito líquido e certo é esse que já está previamente documentalmente comprovado, como ingressar com o MS, com o mandato de segurança. Então, já não poderia ser a A, nem poderia ser a C. Sobraria a B ou a D. Vamos ter que entrar com uma ação de conhecimento, diz a alternativa B. Com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com a finalidade de suspender os efeitos do decreto, ao argumento de vício, de razoabilidade e proporcionalidade. Perfeito. Proibir a circulação de automóveis é, sim, desproporcional, é, sim, desarrasoado. Olha só, os caminhões que fazem carga e descarga, teriam que fazer essas cargas e descargas entre 10 da noite e 6 da manhã. Tu imagina, alguns locais que a gente sabe que só funcionam durante o dia, teriam que ter alguém de madrugada só pra abrir a loja. Desproporcional mesmo o ato. A D, vamos ver, em princípio, a 32 é B. Eu vou dar uma olhadinha na D pra ver se não pode estar certo também. Ajuizamento de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, até aqui, com a finalidade de suspender os efeitos do decreto, até aqui tranquilo, ao argumento de que faltaria ao município competência. Não. O município é, sim, competente, porque isso é um assunto de interesse local. E aí o artigo 30 da Constituição Federal diz que assuntos de interesse local pode, sim, o município legislar. O problema é que este, ainda que seja de interesse local, foi desproporcional esse decreto. É, sim, combatido por ação. A 32 ficou B, não há possibilidade de recurso. Silvio, o servidor público, durante uma diligência com o carro oficial do Estado, X, para o qual trabalha, se envolve no acidente, por sua culpa, atingindo o carro de João. Considerando a situação acima e a evolução do entendimento sobre o tema, assinaram o treinamento por choose-feitos, com o preço, com o trabalho de João. Inclusive, no Aldão, é prova. Naqueles 35 minutos. Conversamos em aula. 37, parágrafo sexto. O João, que teve o carro batido, ele ingressa contra o Estado. Só. E o Estado, depois, que vai se virar com o servidor. Nada de poder escolher, nada disso. O João contra o Estado, e o Estado depois vai ver como vai se virar lá com o seu servidor. Então, alternativa A, João deverá demandar Sílvio, que era o motorista, o Estado? Não. Ou? Não, é contra o Estado. P, João poderá demandar Sílvio ou o Estado? A sua escolha? Não, é contra o Estado. C, João poderá demandar apenas o Estado X, já que Sílvio estava em serviço, e por isso, a responsabilidade é objetiva do Estado, que terá direito de regresso contra Sílvio em caso de culpar. Olha, a C, perfeita a teoria. Vou pra D, João terá que demandar Sílvio e o Estado? Não dá, gente. Só, só mesmo a C, eu não sei qual letra que eu tinha dito antes, mas na 33, na 33, efetivamente, só a C, tá? A D também está incorreta. A C, 33, demanda contra o Estado, e o Estado, regressivamente, contra o Sílvio. Não adianta, gente, a 33 é C, não tem coisa pra anular. A 34, senhores, a 34. Presidente da República, considerando necessária a realização de diversas obras de infraestrutura, decide pela criação de uma nova sociedade de economia federal. Meus senhores, pra mim aqui, tá anulada a nossa questão. Tá? Eu não sei o que é uma sociedade de economia federal. Eu sei o que é uma sociedade de economia mista federal. Agora, sociedade de economia federal não existe no ordenamento jurídico. Queres fazer o teu recurso pra anular a questão 34, da prova branca e a 34, essa, em que o Presidente da República vai criar essa nova entidade, pega o Decreto-Lei 267, vou contigo até lá, 267, Pega-se o artigo 5º e vai dizer O Decreto-Lei 267, que trabalha exatamente a organização da administração pública federal, aqui era o Presidente da República, admite cinco entidades, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. fundação pública. Não existe aqui sociedade de economia federal. Então, senhores, eu nem vou entrar no mérito das alternativas. Se fosse sociedade de economia mista, a questão 34, ela estaria correta. Tá? Seria B. Mas não existe sociedade de economia federal, desculpa, a 34. Então, a 34, sim, tu pode anular, porque não existe essa entidade, existe sim sociedade de economia mista, e como fundamento, tu utiliza o Decreto-Lei 267, artigo 5º. Tem que anular. essa questão, ela consertar com, não posso dizer com certeza, desculpa, mas provavelmente vai ser anulada, a 34. Depois, passamos às questões de ambiental, que é a 35 e a 36. Sempre. Olha, temos falado em todas as nossas aulas de ambiental, a lei 9985 de 2000, que trabalha o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem caído em todas as provas da FGV. Há no mínimo 3, com esta 4 provas, cai o SNUC. Lei 9985 de 2000, o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Não foi diferente. Inclusive, nas nossas últimas aulas, falamos desta lei, que cai, que estava caindo, e que possivelmente, ou provavelmente, poderia cair de novo. E caiu. Caiu especificamente, RPPN. O RPPN, a gente diz, Reserva Particular do Patrimônio Natural. RPPN. Diz o artigo 21 desta lei. É uma área privada, gravada com perpetuidade. Vamos só ver a nossa questão. RPPN. São unidades de conservação criadas em área e postos de domínios privados, gravados com perpetuidade. Deverão ser averbadas por intermédio de termo de compromisso, no registro público de imóveis. Diz a questão número 35. E é exatamente isso que diz o artigo 21 da lei 9985. O gravame, DRPPN, constará em termo de compromisso, que será averbado a margem do registro de imóveis. Senhores, a 35 é a A. Não pode ser as demais, porque a B fala em posse pública, a D também fala em posse pública, a C, o erro dela, diz que deverão ser averbadas no registro de imóveis, porém não serão perpétuas, são perpétuas. De novo, caiu a lei do SNUC. Artigo, repito, 21 da lei 9985 de 2000. E a última, que cabe a nós comentarmos, é a questão 36, que também comentei. Crimes ambientais, com frequência é perguntado. Lei 9605, barra 98. Lei 9605, barra 98. Caso o colega não tivesse lido nem a lei, nem a lei do SNUC, nem a dos crimes, lembram-se, qual é o comentário das aulas? Procura uma questão que protege o meio ambiente. Tu vai encontrar a questão que protege. Provavelmente essa vai ser certa. Vamos lá? Questão 36. Trabalha. Lei de Crimes Ambientais. Luísa, residente domiciliada na cidade de Recife, após visitar a Austrália, traz consigo um filhote de coala. Que lindo, animal típico daquele país, inexistente no Brasil. Tendo em vista a tal situação, assinaram a alternativa correta. Ao trazer o animal, Luísa não cometeu qualquer ilícito ambiental. Tem proteção ambiental? Não. Esquece a alternativa A. B. Ao trazer o animal, Luísa, em princípio, não cometeu qualquer ilícito ambiental. Protege alguma coisa? A. B? Não. Vou pra próxima. Ao trazer o animal, Luísa cometeu o crime ambiental. Opa! Pois introduziu no Brasil, sem prévio licenciamento, sendo da Justiça Estadual, Justiça Estadual? Mas, peraí, ela trouxe do exterior. É a Justiça Federal e não Estadual. Vamos a D? Vamos ver a D? Ao trazer o animal, Luísa cometeu o crime ambiental, pois introduziu no país, sem licença e sem parecer técnico favorável, sendo a Justiça Federal competente para julgar ação. Eu vou contigo lá na 9605 de 98. Vou à questão número... Vamos ver se a gente acha aqui rapidinho. Introduzir, artigo 31. Introduzir espécie animal no país, sem parecer técnico favorável ou licença. É crime sim. Detenção de três meses a um ano e multa. Como? Ela introduziu do exterior, competência da Justiça Federal. Senhores, definitivamente, a questão número 36 é, de fato, a alternativa número 36D. D de Dinamarca. Não é passível também de anulação. Então, de direito administrativo e ambiental, pode ir com fé na 34. Não existe sociedade de economia, desculpa, federal. É quase um ato involuntário sair de sociedade de economia mista, tá? Sociedade de economia federal não existe. Certo, Gione? Senhores e senhoras, era o que eu podia auxiliá-los. Nas demais, me parece que não há uma possibilidade de anulação, fora a 34. Espero que tenham alcançado, quem sabe, até com a anulação da 34, o objetivo, administrativo, certo? Aqueles que vão fazer a segunda fase, uma boa sorte nessa segunda fase. Se for de administrativo, já estamos organizando já as turmas, já está em andamento as gravações. Se for em administrativo, já pode te entrar em contato com o verbo, certo? Se não foi desta vez, não tem problema. São quatro provas por ano, não é final do mundo, ninguém morreu. Tranquilo, faz parte. É uma depois da outra. Conhecimento, vem aos pedacinhos, aos pouquinhos, a gente vai subindo um degrauzinho de cada vez. Certo? Se supera, isso não é problema nenhum, tá? Isso é tranquilo. Certo, gente? Então, aos que vão fazer, eventualmente, na próxima oportunidade, estamos, mais uma vez, organizando, já, a próxima primeira fase, que vai se dar no final do ano. Uma boa sorte a todos, beijo no coração e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.